A maior digital influencer do Maranhão na atualidade, Tainara Ogês, esteve em reunião com o governador Flávio Dino no Palácio dos Leões para falar sobre a campanha de divulgação do São João do Maranhão 2019. Me identifico muito com essa época do ano, nosso São João do Maranhão realmente é especial, ele é diferente, as pessoas têm que conhecer, então estampar seu rosto dessa campanha me deixa muito feliz. Durante a reunião foram debatidas várias estratégias de atrativos turísticos para o período junino no Estado. O secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, esteve no evento. Hoje nós incorporamos a Tainara Ogês, um grande símbolo da nossa Maranhão cidade, símbolo da nossa cultura que tem vendido bem o Estado do Maranhão fora, e hoje nós incorporamos ela à publicidade do governo, hoje para a apresentação dessa peça, está uma campanha maravilhosa que vai convencer todos os brasileiros a virem aqui conhecer o nosso Maranhão, os nossos encantos da nossa terra do Maranhão.